E agora a gente vai ao vivo lá para o Espaço Cultural, onde está acontecendo o primeiro congresso da indústria tocantinense. Quem está lá e fala ao vivo com a gente é Ludmila Abreu. Boa tarde, Ludmila. O que você já achou de interessante por aí? Conta pra gente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Então, Priscila, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro um stand de robôs. Esses robôs, eles são usados para demonstração de iniciação à robótica, que são disciplinas da Escola SESI. Eles ajudam na didática para disciplinas como matemática, química e física. A Kleber é gerente de marketing do SESI e vai explicar o objetivo da utilização desses robôs nessas disciplinas. Kleber, explica pra gente por que usar esses robôs para ajudar na aprendizagem. Bem, a Escola SESI, ela utiliza esses robôs com o objetivo de estimular o trabalho em equipe, a oralidade e a integração dos alunos na nossa escola. Bom, agora nós vamos mostrar outro stand rapidinho, Priscila. Esse próximo stand aqui do lado é aquele famoso videogame, o Xbox. Quem entende de videogame sabe do que eu estou falando, né? Apesar de não ser uma tecnologia nova, a Kleber também vai explicar pra gente por que ela está sendo apresentada aqui hoje. Kleber, chega pra cá. E o Xbox é um videogame já bastante conhecido, já usado em todo mundo. Por que vocês trouxeram ele para esse evento? Bem, o Xbox, nós trouxemos por quê? Para justamente interagir com o público visitante e fazer com que eles insiram na sua vida práticas esportivas, que é um dos objetivos do SESI. Certo, agora Priscila, eu vou te mostrar um negócio que é muito interessante, eu acho que principalmente para as mulheres. Vamos ali no cantinho, andar até lá. Aqui, ó, aqui a gente tem uma balança que além de medir o peso, também dá a sua altura e o índice de gordura corporal de cada pessoa. Quem vai explicar pra gente como é que funciona esse aparelho é o Luan Gonçalves. Luan, explica pra gente o que essa balança mede precisamente. É uma balança de bioimpedância, onde ela avalia principalmente a questão do percentual de gordura e avalia a questão da massa magra, massa gorda, onde dá um relatório imediatamente, onde a gente avalia, explica pra pessoa e recomenda. A melhor coisa pra ela tá a questão da atividade física mesmo, tá melhorando. Então o objetivo é fazer um relatório pra pessoa ter uma indicação da melhor atividade física e de alimentação também. Isso, pra conhecer o próprio corpo, ver o que ela precisa melhorar e a gente, como profissionais de educação física, a gente dá a melhor orientação pra pessoa. Ok, Priscila, ó, você viu aí três novidades que eu mostrei hoje pra você. Tem alguma pergunta aí do estúdio? Bom, Ludmila, é claro que eu tenho. Você já se arriscou a subir nessa balança aí e ver como é que tá teu índice de gordura? Não, Priscila, ainda não subi nela não. A fila aqui tá grande, então vou esperar um pouquinho. Mas eu vou subir, eu quero saber essas novidades aí, essas medidas. Obrigada, Ludmila, pelas informações lá do Espaço Cultural. E depois do intervalo a gente continua falando de atividade física, mas aí sem ser do videogame, a leveza da ginástica ritma.